Música Parashat Bechukotay Shabbat Parashat Bechukotay Finalzinho, final, última parashat do livro de Vaikra No começo, a Torah esta semana começa Sheyo de Brachot Benzons Im Bechukotay te lechu Si vocês cumprirán meus dogmas V'et mitzvotay te shmeru I cuidarán mias ordens e mias mitzvot Meus preseitos v'asitem otam Venatati gishmechem beitam Seteram shuva na hora certa Venatena are tzyevulai Aterra darassoa seus frutos V'etsasadeit emperio V'etsigle alchem daish et batzir E vocês terán tanta produção Que até a próxima colheta terán produção V'etsaftem labetach Estou pulando Si, tem mais braxo Venatati shalom bar et si terá paz E no terá enemigos E vocês perseguirán seus enemigos E etc, etc, etc Uma condição atradis Et bechukotay te lechu V'et mitzvotay te shmeru Si vocês cuidarán mias mitzvot Para que vocês se esforcem no estudo da Torah E hoje nós vamos falar um pouco sobre o estudo da Torah Hafez Chaim diz A pessoa que tem mérito de estudar Várias horas por dia Oh, Baruch Hashem Mesmo a pessoa que se esforça para o seu trabalho E ele dedica E tem a obrigação Como está escrito no Rambam Que qualquer um Que qualquer um tem a obrigação De fixar um horário Para estudar a Torah V'agita abo yomam valailah Se diz o pasuk En Yeshua Certo? V'eshochuk ha B'edibartabam E você tem que falar em Torah De manhã e à noite L'oyamu sefer a Torah Z'enipi ha Sempre a pessoa tem a ver Me diz o Hafez Chaim A pessoa Que ele Por sua situação Ele tem que trabalhar Ele vai trabalhar Se esforça E ele dedica Um estudo da Torah Então Como se fosse Que o dia inteiro E quando ele tem tempo livre Estude a Torah Ou ouve um shiur de Torah O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou gravando para vocês Para que vocês No tempo livre Escutem a Torah Não eu Eu E todos os meus colegas E eu que tenho em outras línguas também A pessoa Hoje tem informação fácil Você quer estudar da Fiomi? Tem Na palma de sua mão No telefone Você quer estudar da Torah? Estude a Torah Aproveite seu tempo livre Para estudar a Torah Quando você aproveita seu tempo livre Para estudar a Torah Você está mostrando o seguinte Olhe Hashem Eu por mim estudaria a Torah O dia inteiro Mas Eu tenho que trabalhar Então diz O dia inteiro É contabilizado Como se fosse Que você estudou a Torah Tem uma famosa história Na Gemara Em Masechet Hagigah Que conta o seguinte Página 5a Tinha um sujeito Que se chamava assim Rav Idy Rav Idy Pai de Rav Yaakov Bar Idy Ele Para chegar Na Yeshiva Ele tinha que viajar Três meses Ele saia Mozaeh Pesach De casa Viajava Três meses Ficava Um dia No Betta Midrash Um dia Voltava Três meses Para casa Para chegar Em Sukkot Em casa Mozaeh Sukkot Fazia a mesma coisa Viajava Três meses Para ficar Um dia Para voltar Para Pesach Três meses Chamava nele Bar Berrav De Had Yoma O Chacham De um dia Do Betta Midrash Louvando ele Até o ponto Que Rabi Ochanan Diz o seguinte Veoti Yom Yom Midrashun Sobre o versículo Que diz na Torá Veoti Yom Yom Midrashun No Tanakh Diz Rabi Ochanan Este versículo Serafele O Yom De dia Mesmo um dia Um dia Por ano É considerado um ano Por quê? Porque ele se esforçou Três meses Para chegar Voltava atrás Quando a pessoa Dedica Estudo Para a Torá Mais ainda Hoje Com toda a tecnologia E todas as coisas Que a pessoa tem Sobra tempo Para a pessoa Talvez Não sobra tempo Porque está ocupado Em coisas Fúteis Em coisas Que não tem Relevância Nenhuma Para seu sustento Para sua saúde Ao contrário Talvez faça mal Para a saúde Para a saúde Da família A gente se ocupa Em coisas Em coisas Realmente Que a pessoa Se ocupa Seu trabalho Seu trabalho Seis Oito Dez horas Por dia E o resto Você dorme Quanto dorme? Sete horas Faz a conta Quantas horas Sobrou? Estude Torá Tio Amelimba Torá A pessoa Que estuda a Torá Primeiro Que ele Com o conhecimento Dele Ele já sabe Como agir Mas não é isso O mais importante De tudo é A pessoa Que estuda a Torá Tem uma ajuda Dos seus A pessoa Que recebe Sobre si Esta meia hora Agora Vou dedicar Uma meia hora Para estudar Fixa Todo dia Todo dia Faz a sol Faz a chuva Frio Calor Eu estudo Torá Esta hora Dedicada Para estudar Isto aqui Traz uma benção Para a pessoa E o antídoto Contra a gente Traz uma benção E abundância Para a pessoa Má virim Em menos Ol Marjud E Ol De Jerez Cualquier Momento Que você Dedica E fixa Para estudar Torá Isto Trazou Benção Para você E isto Está aqui A prova Esta semana Inbejucotai Telejus Etiyu Amelimba Torá No seja Ignorante Estude Torá Mas não para Não ser ignorante Você apenas Tem que estudar Torá Tem que estudar Torá Porque é uma mitzvah De estudar Torá É uma obrigação De estudar Torá E um deleite É agradável Estudar Torá Quanto mais Torá Melhor Quanto mais tempo Dedica para estudar Torá Melhor ainda Fixe um tempo Para estudar Torá Diariamente É uma obrigação Mas é uma satisfação E aí você vai estar Enquadrado Nesta Brajot Da Torá Desta semana Que tudo vai acontecer Sabe quando acontece As coisas Correm bem Você quer que corra bem Faça a prova Faça o teste Dedique E diga Vou estudar Torá Neste momento Vou estudar Torá X Uma hora por dia Meia hora por dia Meia hora de manhã Meia hora de tarde E nos tempos livres Em lugar de Ficar Fuzando E vendo Qualquer coisa Ouça um Senhor de Torá Está no carro Coloque um Senhor de Torá Está no tránsito Coloque outro Senhor de Torá Isto vai trazer Só abundância Para você Como diz a Torá Em bechukotai Beantatí Gishmeichem Darei Shuvah Darei Filios Darei Isto Darei Parecha Parnassah Tudumais Shabbat Shalom Tudumais